Com os ex-campeões do mundo, Júnior Cigano e Rafael dos Anjos, o UFC Ralei do próximo sábado que rola na Carolina do Norte e Estados Unidos, bem que poderia ser aqui no Brasil, né? Aliás, com esses dois, diria que já tá melhor do que 95% dos cards que mandam pra cá. E nas bolsas de apostas, enquanto o dos Anjos é bastante favorito contra o Michael Chiesa, outro rapaz oriundo da categoria até 70kg, Cigano, que faz a luta principal até 5 rounds contra o Ressler, Curtis Blades, é bem zebra. Pra vocês terem noção, em algumas casas gringas, se você casar 100 dólares no Cigano e ele vencer, você recebe de volta 230 dólares. E como há uma discrepância grande de opinião nessa aqui, abri uma enquete na aba Comunidade aqui do YouTube pra saber a opinião de vocês, os inscritos, e 63% de quase 5 mil votos foram para o brasileiro, resolvi pegar minha lupa e dar uma olhada mais de perto no casamento. Em primeiro lugar, do ponto de vista físico, nas medidas, são praticamente gêmeos. Tem a mesma altura, a mesma envergadura e batem o mesmo peso. 1,93, 2 metros de alcance e 113 quilos na última rodada de cada. Talvez a maior diferença seja de idade, o americano é 7 anos mais jovem, 28 contra 35 e de quilometragem. Cigano tem 27 lutas profissionais, já foi nocauteado em competição 4 vezes, e o Blades tem apenas 14 e caiu 2 vezes. Eles também já tiveram alguns adversários em comum, Francis Enganow, Mark Hunt e Alistair Overeem. Os dois perderam para o Francis Enganow, aliás, só o Enganow venceu o Curtis Blades até hoje no MMA. As duas derrotas dele são exatamente para o Predador. Os dois venceram o Mark Hunt e o Alistair Overeem. Nocauteou o Cigano e foi nocauteado pelo Blades. O brasileiro está parado há mais tempo na luta, desde junho de 2019. Teve aquela brabíssima infecção na perna, né? Foi tão feia que chegaram a falar em amputação, mas felizmente ele conseguiu se recuperar e volta a trabalhar nesse sábado. Mas acho que o que torna o brasileiro uma zebra é o encaixe de jogo. O Curtis Blades é o wrestler mais condecorado no top 15 do peso pesado do Ultimate. Para vocês terem uma ideia, nas suas últimas 5 vitórias, ele aterrissou um total de 31 quedas. Ou seja, botou para baixo tops dessa categoria de novo e de novo e de novo, como se fosse fácil. E o Cigano, contando toda a sua trajetória no Ultimate, encarou de fato 3 bons wrestlers. E as memórias não são as melhores. Acho que dá para desconsiderar um pouco as duas lutas contra o Steve Miotic, que foram disputadas quase que integralmente em pé. Então, apesar do Miotic ser um bom wrestler, ele não entrou de fato para botar o brasileiro para baixo. As duas outras ocasiões foram com Shane Carwin, que conseguiu botar o Cigano para baixo uma vez, mas depois o brasileiro manteve a luta em pé e a diferença no box era muito grande. Na época, o Cigano era muito rápido, muito a risco e o nocauteou. Mas o Shane Carwin também já era um atleta na época com bem mais idade. E também sempre foi conhecido por morrer no gás depois de 3 minutos de luta. Agora, contra Caim Velásquez, que foi um wrestler de destaque no nível universitário americano, assim como o Curtis Blades, o brasileiro foi quedado um total de 13 vezes nas duas últimas lutas. E o que ficou impregnado nas nossas memórias é que o Cigano não tinha nenhuma resposta para esse tipo de jogo. Foi tirado do seu eixo e ficou completamente perdido. E olha que para a terceira luta, eu lembro bem, ele focou muito no wrestling, fez um camp voltado para defender quedas. Mas como eu sempre digo, não adianta você se dedicar seis meses, um ano, contra um cara que faz isso há 20, 25, 30 anos, uma vida inteira. O gap, a diferença é muito grande. E o Blades é sim um daqueles pragmáticos, chatos, que não tentam se provar numa área que não é o seu forte. Ele vai para agarrar, grudar as suas pernas, tirar a sua distância a qualquer custa. Plano A, plano A, plano B, só se der tudo errado. E ele faz bem aquele lance do wrestling em cadeia, ou chain wrestling, que vai de uma perna para outra, para a cintura, para o ombro, para a cabeça. Ele não deixa você respirar. E como a gente sabe muito bem, contra strikers que precisam da força dos braços para nocautear, fazer esse grude, essa isometria por 5, 10 minutos, já é o suficiente para neutralizá-los. Se por um lado o longo prazo pode favorecer o brasileiro, que já foi campeão, já fez campes para disputar o cinturão e já se preparou para lutas de 25 rounds, o Curtis Blades nunca fez uma. Por outro, pode acabar favorecendo, de fato, o atleta 7 anos mais jovem. E olhem bem, na primeira luta com o Francis Engano, o Curtis Blades conseguiu importar a distância e botou o cara para baixo duas vezes. Foi só na segunda que a movimentação e a velocidade do francês falou mais alta. Mas se a gente pegar o Francis Engano com o Cigano, também não deu muita luta. O cara é um espécimen do ponto de vista físico. E a verdade, nua e crua, é que apesar do Cigano ainda ser um top do mundo, é o quarto do ranking, o Curtis Blades é o terceiro, o brasileiro não está mais no seu auge. Você já pode notar algumas pequenas diferenças de tempo de reação. Então, acho que sim, o favoritismo do Ressler mais jovem, talvez mais rápido e mais resistente, é justificável nesse casamento. Mas no final das contas, o lance é o seguinte, se você ainda tem fé no Cigano, acha que ele não vai se deixar encurralar ali contra a grade, como a gente já viu acontecer algumas vezes, essa é a hora de apostar nele, porque ele está pagando bem. E também dá facilmente para imaginar um cenário onde o Cigano evite as quedas, ou a maioria delas, e as suas mãos falem mais alto. Ele tem mãos mais hábeis, mais técnicas, seu background no boxe é bem mais pesado, muito superior em pé ao Curtis Blades, que não passa muito de um Ressler com overhands pesados. Eu diria que essa luta está aí 55 a 45 para o americano, mas vou deixar o meu palpite final para o post das sextas-feiras, sempre lanço um dia antes dos eventos no Instagram do Sexto Round. Quem não nos segue por lá, por favor, o link é o primeiro na descrição. Como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o John Jones, esqueçam a ideia dele como peso pesado. Vocês podem conferir a resenha clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.